Tantas mulheres eu já tive em minha vida Nenhuma delas me marcou completamente Até surgir em meu caminho a linda deusa Por quem agora apaixonei perdidamente Maravilhosa, atraente, especial Até em sonhos eu a vejo a meu lado Mas esse amor é impossível de se ter Estou morrendo loucamente apaixonado Não sei viver sem teu sorriso encantador Tão provocante, molhaimeigo e sensual Seu rosto lindo me inspira tanto amor É um grande bem que está sendo meu mal Sinto seu cheiro ao se aproximar de mim Meu corpo fica arrepiado de desejos Se eu pudesse te abraçar naquele instante Comemorando nosso encontro um grande beijo O nosso amor é proibido, eu bem sei Mas no meu peito manda-lhes meu coração E que ocupa os pensamentos mais insanos E a cada dia aumenta-lhes meu coração E a cada dia aumenta mais essa paixão O meu amor é proibido, eu bem sei E o meu coração é proibido, eu bem sei É um grande bem que está sendo meu mal Amor Impossível Uma composição do meu amigo Arlindo Honorato Ele que é um grande cantador E eu quero aproveitar e mandar um grande abraço Para o meu amigo Honorato e também a Terezinha Vendo o nosso programa Eita coisa boa E o programa Sertã em Festa continua de moda Vamos trazer agora Eles pela primeira vez no programa Sertã em Festa Vindo direto da capital de São Paulo Diretamente da gravadora Chororó Do apaixonado Celso Ângelo e Mineirinho Cantando para vocês aqui e agora